Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles o da Química do Enem. A densidade do diamante é de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Calcule o volume em litros, sabendo que a massa é de 200 miligramas. Bom, a gente tem a massa aqui do diamante e temos a densidade dele também. E a gente quer fazer o cálculo do volume, só que esse volume precisa ser calculado na unidade de litros, tá? Vou marcar só aqui tudo que a gente tem, né? Densidade que é de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Nossa massa que é igual a 200 miligramas. E aqui a gente vai precisar fazer uma certa análise. Em relação à fórmula da densidade, ela é densidade é igual a massa sobre volume. Só que como a densidade está sendo medida nas unidades de grama por centímetro cúbico, do outro lado da igualdade você vai ter que ter as mesmas unidades, vai ter que ter a mesma coisa. A massa vai ter que estar sendo medida em gramas e o volume sendo medido em centímetros cúbicos. Só que a massa que a gente tem, ela não foi dada em gramas, ela foi dada em miligramas. Então você vai fazer a conversão para grama para poder colocar dentro da fórmula da densidade. Beleza? Então vamos fazer essa conversão aqui. Mil miligramas é igual a um grama. Então você pode fazer essa relação aqui. Essa relação ela vem da sua cabeça, você tem que ter ela decorada. O exercício normalmente não te passa isso. Se mil miligramas vale um grama, duzentos miligramas valem quantas gramas? Aí você marca que valem x gramas, você não sabe ainda. E aí você faz uma regrinha de três, onde o x multiplica por mil e o duzentos multiplica por um. x vezes mil é igual a mil multiplicado por x. E duzentos vezes um é igual a duzentos. Para a gente descobrir o valor de x, a gente pega o mil que está multiplicando pelo x e passa ele dividindo para o outro lado da equação. Assim a gente vai ter que x é igual a duzentos dividido por mil. E aqui você pode cortar zero com zero, corta zero com zero, você vai ter dois dividido por dez. Vamos fazer essa divisão aqui, dois dividido por dez. Eu vou acrescentar um zero aqui, acrescento um zero e uma vírgula no quociente. Dez vezes dois é igual a vinte. O resto vai ser zero e a nossa resposta é zero vírgula dois. Então, x vai valer zero vírgula dois o quê? x não era em gramas? Então, zero vírgula dois gramas. Esse daqui é o valor da massa que a gente tem e que a gente vai substituir na fórmula da densidade. Ok? Bom, agora substituindo, olha só o que vai acontecer. Se a gente substituir, eu vou ficar com 3,5 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade. Isso é igual à massa que agora a gente sabe que é de 0,2 gramas e o volume vai ficar aqui. Para descobrir o valor do volume, eu tenho que deixar o volume isolado. No entanto, quem está isolado aqui é a nossa densidade, né? É esse valor da densidade que está isolado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de lugar a densidade com o volume. Eu jogo o volume lá para cima e coloco a densidade onde o volume está. Aí eu vou ter que volume é igual a 0,2 gramas, a massa vai ficar lá do jeito que ela estava, dividido por 3,5 gramas por centímetro cúbico. Só dar uma separação aqui. E aí é só a gente fazer essa continha de divisão. O volume vai ser igual à unidade de grama que vai cortar com grama. E aí a gente vai ficar só com unidade de centímetro cúbico. E fazendo a divisão de 0,2 dividido por 3,5, nós teremos, então, o volume igual a 0,057 centímetros cúbicos, né? Que foi a única unidade que sobrou para a gente. No entanto, observando a questão, ela pede para a gente, calcule o volume em litros. Então, a gente vai ter que fazer uma nova conversão de unidade de medida com relação a esse volume. O volume, a gente sabe, a gente quer relacionar centímetro cúbico com litro, certo? A gente sabe o seguinte, que mil centímetros cúbicos, está aqui outra coisa que você tem que saber, é igual a um litro. Só que se você tem 0,057 centímetros cúbicos, quantos litros você vai ter? X litros. X vai multiplicar por mil, 1 vai multiplicar por 0,057. Bom, X vezes mil é igual a 0,057 vezes 1. 0,057 vezes 1 vai dar o próprio 0,057. E X vezes mil é igual a mil multiplicado por X. Como eu quero saber o valor do X, eu pego mil e jogo para o outro lado da equação. Assim, eu vou ter que X é igual a 0,057 dividido por mil. O mil tem três zeros. Então, essa vírgula do 0,057, ela vai dar três casas para o lado esquerdo. Em cada vãozinho desses, onde eu coloco, vou tirar aqui o X para não atrapalhar a gente, em cada vão desses que a gente ir marcar aqui, 1, 2, 3 vãos, eu vou cortar a vírgula, vocês vão acrescentar zeros. Um zero aqui, um zero aqui, e sempre um zero na frente da vírgula. Então, vai ficar esse número, 0,00057. Tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem que fazer. Eu só vou copiar essa resposta aqui na frente. Vamos colocar 0,00057. Aí, eu vou apagar aqui esse caminho todo que a gente fez e deixar o nosso X aqui mesmo. Então, esse valor que a gente encontrou aqui, em litros, é o valor do nosso volume. Tá bom? Tem outra forma de representar isso? Tem. Você pode deixar em notação científica. Que aí você vai fazer, pega essa vírgula e anda 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Aí, você corta a vírgula aqui, você vai ter o número 5,7, vezes 10 elevado a menos 5, porque você andou 5 casas para o lado direito. Litros. Então, essa aqui é uma resposta também aceita e ela está em notação científica. Tem muito professor que prefere a resposta em notação científica do que a resposta aí colocando sem a notação. Tá bom? Bom, pessoal, mas basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. E eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.